Avaliando a série histórica dos custos de produção de suínos no Brasil, em média, a alimentação nas granjas estabilizadas e de ciclo completo corresponde a 65% do custo. Em épocas de crise e natividade, o valor atinge a cifra de 70% até 75%. Isso significa, por exemplo, que se a conversão alimentar de um rebanho for de 3,1% e a alimentação representar 70% dos custos de produção, o preço do suíno deverá ser, no mínimo, 4,4 vezes superior ao preço da ração. Aqui na instituição a gente produz alguns ingredientes que são implementados na alimentação dos animais. E com isso a gente acaba diminuindo o custo. Obviamente a gente produz aqui milho e outros produtos, como horticultura, hortaliças, como hortaliças, para alguns animais, como para o Piau Nacional, nós conseguimos oferecer para eles também sobra de comida, as sobras de produtos da alimentação aqui do nosso restaurante. Então isso vai diminuindo o custo. Mas o custo de produção, em geral, mesmo aqui na escola, ele não fica menos que 60%, 70%. É realmente um custo elevado, né? Embora a gente saiba que o produtor precisa cuidar dessa parte, ela é a parte principal, porque, por muitas vezes, quando o preço do milho chega, por exemplo, o preço fica muito alto, e aí o custo de produção aumenta também. Então, muitas vezes, a sinocultura, ela acaba praticamente nem cobrindo os custos. Mas, no momento, a sinocultura está num período bastante favorável e de franca expansão, e exatamente por causa do custo de produção que tem sido minimizado um pouco pela alta produção de grãos aqui no país. Para compor uma ração balanceada, é necessário a disponibilidade e combinação adequada de ingredientes, incluindo um núcleo ou premixo mineral, vitamínico, específico para a fase produtiva do suíno. O que a gente tem feito é o manejo, a administração da alimentação. Isso significa o quê? Você colocar a quantidade adequada, no momento adequado, você não deixar a ração ali à disposição para o animal o tempo todo, e aí ele vai realmente desperdiçar. Então, o que a gente utiliza? Embora as instalações nossas não são tão adequadas, nós utilizamos desse manejo da alimentação, oferecendo alimentação exatamente no momento certo e na quantidade adequada. Então, nós oferecemos ração aqui para os animais, nós dividimos a alimentação deles, metade no período da manhã e a outra metade no período da tarde. Isso é um fator muito importante. Se você colocar tudo de manhã ou tudo à tarde, você corre o risco de realmente ter um desperdício grande. E como eu falei, a alimentação é um dos fatores que realmente entra na balança na hora de você medir os custos da sua granja. O manejo de produção compreende todo o processo reprodutivo e produtivo do sistema, devendo ser conduzido com toda a atenção, pois dele depende os melhores índices produtivos e o retorno econômico da atividade. Não usamos nenhum produto químico durante esse período em que os animais estão, a não ser que seja necessário. De repente acontece alguma coisa que pode, por exemplo, ocasionalmente surgir sarna, muita incidência de moscas, e aí você utiliza de alguns produtos, como por exemplo, água sanitária, que é bastante utilizada. No caso da instalação que está exatamente sendo preparada para receber outros lotes, aí sim, essa instalação deve ser lavada muito bem lavada, deve ser bem caprichada mesmo, com bastante água e produtos químicos, como eu disse aqui, a água sanitária ajuda bastante. O manejo pré-abate dos animais tem influência direta sobre a qualidade da carcaça e da carne, devendo merecer toda a atenção do produtor. Aqui na granja, os animais que vão para o abate, eles já são separados numa sala específica. Eles, dali então, da sala onde eles estão permanentemente, eles são conduzidos para o abatedouro. E eles são conduzidos de forma, por a instalação que fica próxima, conduzida pelo nosso zelador aqui da cenocultura, que tem uma habilidade muito grande para lidar com os animais. É comum, nesse momento, o animal não quer sair da granja para ir para o abatedouro, e aí a pessoa então quer judiar do animal, quer levar ele à força, e não há necessidade. Aqui eles são conduzidos de uma forma muito tranquila, calma, eles devem passar por esse processo, de estar muito calmos antes do abate. No próximo bloco, falaremos sobre o manejo de dejetos, gerenciamento e o mercado e a comercialização. A preservação ambiental, preocupação básica de qualquer sistema de produção, deve estar presente em qualquer atividade, em especial no manejo dos dejetos e rejeitos de animais. Aqui na granja da instituição, nós temos uma preocupação em ter o consumo mínimo de água, porque quanto mais água você utiliza na instalação, mais complicação você vai ter depois do destino dessa água. Nós temos aqui um sistema de captação dessa água, que fica, que vai se decantar dentro de um tanque, e depois essa água então, esse que a gente chama de chorume, é retirado através de bomba e distribuído na região, na área em que nós plantamos lavouras anuais e que serve também como uma adubação orgânica. Então realmente é um procedimento que o produtor pode utilizar muito bem, direcionar a água que é utilizada na instalação para um tanque e depois ele captar essa água e distribuir na lavoura, porque com certeza é um adubo de boa qualidade. A propriedade suinícola é uma unidade de produção operando com um capital próprio, empréstimos financeiros, trabalho familiar e assalariado, devendo gerar um resultado econômico que remunere os investimentos e obtenha lucro. Além de ser uma instituição de ensino, é também uma instituição pública. E por isso mesmo a gente tem que ter toda essa preocupação com o zelo da granja. Embora nós ainda temos muita dificuldade, a necessidade de mais pessoas, sobretudo para a manutenção mesmo, mas ela é desenvolvida aqui, todo o manejo é desenvolvido aqui, todo o acompanhamento, por um professor da área, um professor veterinário que é da área específica, um veterinário também, um profissional veterinário que fica o tempo todo, durante todos os dias na semana ele está aqui na granja, também um zelador e claro, os estudantes que estão cursando a disciplina de suínos ou cultura que passam por aqui nas aulas práticas, nas atividades de manutenção, de manejo da granja. Em função do grau de independência em relação à agroindústria, o produtor de ciclo completo pode se estruturar para a produção de suínos de duas formas. Produtor independente é o produtor que executa todas as fases, ou seja, cria o leitão do nascimento até o abate. Não tendo nenhuma espécie de vínculo com a agroindústria, compra animais reprodutores e insumos no mercado sem fornecedor fixo. Toda a produção nossa é destinada ao restaurante aqui da instituição. O excedente de produção é comercializado, mas como nós temos aqui também, além dos cursos de agropecuária, nós temos também o curso de agroindústria e de alimentos, onde o estudante ele aprende a trabalhar também com a carne. E aí, esses animais que são abatidos aqui na instituição e processados aqui mesmo. Todo produto que é consumido lá, toda carne suína que é consumida lá no nosso restaurante sai aqui da nossa granja. Mas antes disso ela passa lá pelo laboratório de carnes onde o professor e os alunos e outros profissionais vão então preparar essa carne totalmente para então depois enviar lá para o restaurante. O programa Gestão do Agronegócio Criação de Suínos está chegando ao fim e agradece a participação de todos que contribuíram para a sua produção. Um grande abraço e até a próxima terça-feira se Deus quiser. e até a próxima terça-feira. e até a próxima terça-feira. E aí